Eu preciso do caderninho aí, pegar onde eu parei exatamente, é a última expressão. Nós estávamos fazendo a eletrodinâmica, né? E os supertampos que nós pegamos. Dá para ligar. Vamos lá. A gente já tinha acertado a extinção. Então, nós estamos trabalhando com essa parametrização dos supertampos, né, então os supertampos, que é para nós, ou para os perífons aqui, através da expansão θ, θ sendo maiorado. Então, vamos colocar assim, aqui. Então, esse aqui é o candidato, que nós falamos a campo de matéria, porque ele está carregando, pelo menos, um escalar e um grau de liberdade fermionico. Então, ele carrega o que pode ser a matéria, o setor de quartos, o setor de leque, a matéria fermionica e aquilo que seria, poderia ser o índice, toda a parte escalar. E esse escalar aqui, nós já vimos, ele tem uma característica um pouco peculiar, porque em duas dimensões, né, esse campo aqui não tem dimensão canônica de massa. Esse campo é adimensional, esse campo é adimensional. A coordenada θ tem dimensão de massa a menos 1,5. Então, esse campo aqui tem dimensão canônica de massa a 1,5. O que é normal, então, para o campo, o que é normal para os campos perimiônicos em duas dimensões. O campo de Dirac em duas dimensões, a dimensão dele em massa é 1,5. E os campos estalares, em duas dimensões, a dimensão de massa dele é 0. Então, eles são adimensionais. E aí que a gente vai, eu vou fazer o modelo sigma, através... Agora, em duas dimensões, esse campo aqui está aparecendo uma dimensão que não é típica dos campos estalares. Aqui é menos 1, aqui é menos 1, esse campo aqui tem dimensão 1. Então, em duas dimensões, esse campo aqui é um campo escalar atípico. E a gente vai ver que, de fato, ele não é um campo escalar físico, ele vai ter uma característica de campo auxiliar. Nós já começamos a ver isso na aula passada. Depois a gente fez a expansão do supercampo que tem natureza espelorial. Então, é um supercampo espelorial do tipo maioranto. Então, esse supercampo, como um todo, é o segundo grupo de Lorentz em duas dimensões, ele é um espelho de maioranto. E a expansão em peta dele, nós tínhamos acertado desse modo. Aqui também o inferno. Aqui. Vamos escalar. Depois, aqui, nós tínhamos... Acabamos fazendo um tipo de coerção aqui, escrevendo... Como alguma coisa do tipo, é, gamada, tá? Aqui, tchau. Você botou para o gama 3 theta, componente alfa. E aqui aparece um outro estampar. Depois, eu tinha trabalhado esse termo aqui. Gama 1, 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 g A gente vai fazer o leite alto, não é? Acendeu mais? Valeu. Obrigado, hein? Se a gente já tinha feito tudo, eu vou te pegar a matéria que ele faz a covaliante com a qual nós estamos trabalhando, que eu já sei que está muito marcadinho. Vamos colocar aqui o quadro. A atenção que nós adotamos para ele fazer o o leite. Obrigado, Zé. Já é a aula de ontem. Então, está já. Vamos lá. Vamos fazer também uma observação, que é a seguinte. Nós estamos trabalhando em duas dimensões. Então, desse supercampo aqui, se a gente pegar o supercampo que é um escalar de Lorentz, ele consegue abrigar entre os seus componentes algo que possa ser um campo um campo vetorial, que é o candidato, um campo de Gaetz. Se a gente vai querer falar de teoria de Gaetz, de eletrodinâmica em duas dimensões, a gente tem que ter um campo vetorial. Então, a gente vai com uma escala acima, um degrauzinho acima das representações do grupo de Lorentz. que é a representação ferminônica. Poderia ser um férmio de duas dimensões, do tipo Mipópio, nós já sabemos. Nós podemos ter férmio de Baio, que é o férmio geral, podemos ter férmio de Dirac, podemos ter férmio de Majorana, e podemos ter ainda uma classe mais especial, ainda que são chamados Majorana-Vai. Vamos falar sobre eles hoje. Na matéria condensada, que eu saiba, só tem aparecido Majorana. Tem Dirac? Claro que vai letra e Majorana. Agora, Majorana-Vai, não vi aparecer, mas vamos falar sobre eles, porque eles dão uma categoria de supersimetria um pouquinho mais particular, que é típica de duas dimensões, que são, se mostraram depois, muito importantes na construção das teorias de cordas, nas chamadas cordas heteróticas, que é a supersimetria associada às penuras de Majorana-Vai. que são as supersimetrias tracionais. Não uma supersimetria, mas meia supersimetria. Nós podemos ter uma supersimetria em colmeio. Quer dizer, metade da supersimetria, metade do superestudo, do espaço de Bincópolis, percebe uma simetria, a outra metade não. Vamos falar desse sentido. Isso aí sem perder a covariança de Lorentz. Então, nos cursos anteriores, da educação do Dirac, e da um gráfico magnetismo, a gente já falou dessas categorias. Em quatro dimensões, nós temos vai, temos Dirac, temos Majorana-Vai. Mas não podemos ter Majorana-Vai. A gente já mostrou nos cursos anteriores, que se nós impusermos o vínculo de Majorana e o vínculo de Vaia em quatro dimensões de Nicópolis, o Spirou sai trivial, sai zero, identicamente zero. Então, não temos chance de ter Majorana-Vai em quatro dimensões. Mas em duas dimensões nós temos. Na verdade, a gente tem chance de ter Majorana-Vai sete a dimensão do espaço tempor para satisfizer uma relação bem conhecida. Majorana-Vai sete a dimensão do espaço por dois, modo oito. Desde que também a gente esteja falando de um espaço-tempo que tem uma direção temporal e D-1 em dimensões do tipo-espaço. Uma dimensão temporal, que foi o caso, mais, e D-1, menos. Então, esse espaço-tempo aqui, com essa assinatura, um espaço-tempo-espaço, com um tempo, e D-1 em dimensões de espaço, se ele tiver a dimensão 2, módulo 8, ele pode incomodar o escritor de Margar-Vai, que é o caso de duas dimensões. Ele é 1-1, uma dimensão temporal, uma dimensão espacial, e ele tem dimensão 2. Depois, a próxima dimensão, módulo 8, que a gente tem é 10, que é onde a gente pode escrever e escrever e escrever e escrever. São escritos em 10 dimensões, tipo um corte. 1, menos, 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 9 vezes. E esse espaço aqui tem dimensão 2, módulo 8. Então, eu posso definir Margar-Vai também em 10 dimensões. E isso, Margar-Vai, é muito importante quando a gente fala de super, menos, Deus, em 10 dimensões. Então, eu só estou colocando essa observação, que essa categoria de estruturas é muito interessante, e ela aparece em duas dimensões. Então, isso pode, a não ser, eu nunca vi ainda, não é a abordagem de Majorana-Vai, matéria condensada, mas, eventualmente, vão ficar com o olho aberto, para nós. Então, vamos falar hoje sobre Majorana-Vai também, visando um pouco a questão dos modelos símbolos. Então, só estou chamando a atenção, para nós aqui, até agora, nós estamos falando de um estenor de Majorana. Então, esse θ aqui é Majorana. Então, nós vamos escolher esse super campo aqui como sendo Majorana também. Então, esse aqui é Majorana, esse aqui é um estenor de Majorana, e esse é um estenor de Majorana, esse cara é um escalar. Esse é um estenor, então esse é outro escalar, esse é um estenor, então o caráter estenorial está aqui, esse aqui é um vetor em duas dimensões, e esse caráter também é um estenor. Então, quem é o campo que é o nosso objeto de interesse? Que é o campo vetorial. Eu estou interessado em construir, há alguma hora aí, uma eletrodinâmica, uma teoria de Geist. Então, eu preciso de campo vetorial. E aí, campo vetorial em duas dimensões, a gente já vai fixar tudo por ele. Em duas dimensões, tipicamente, a ação de massa é a quadrada, como em qualquer dimensão. Então, em duas dimensões, em duas dimensões, como o Lagrangelo tem dimensão de massa ao quadrado, e aqui eu já tenho uma massa ao quadrado das derivadas, então, me sobra um adimensional também. Então, da mesma forma que o campo escalar de Klein-Borne é adimensional em duas dimensões, o campo de massa, o campo de Geist, também tem dimensão de massa zero. Então, se ele tem dimensão de massa zero, e esse cara aqui tem dimensão de massa a menos meio, então a dimensão total desse termo aqui é menos meio. Então, esse cara aqui tem dimensão de massa a menos meio. Então, esse cara aqui é massa a menos meio. Esse aqui é massa a menos meio. O teto é massa a menos meio. Então, esse cara aqui, que é um escalar, ele tem dimensão de massa zero. Então, ele tem condição de ser um escalar físico. Está na dimensão canônica correta. Ele é um escalar com dimensão canônica zero, diferente desse, que é um escalar com dimensão canônica de massa um. Então, esse cara aqui está candidato a não ser um campo escalar fisicamente. Ele pode ser um campo escalar, mas a física dele pode ser uma física auxiliar, como ele também se sentiu. Depois, de novo, esse cara aqui tem dimensão de massa a menos meio. Então, esse cara aqui, de novo, vamos escalar. Massa zero. Esse é um vetor de massa zero. E aqui, olha, massa a menos... Aqui é massa a menos um, menos meio, menos meio. Menos meio de lá. Esse aqui é menos meio. Então, a dimensão canônica desse lâmido aqui é massa meio, né? Menos um, meio, menos meio. Aí, bate com essa dimensão aqui. Então, esse... Vou medir essa aqui. Também é candidato a ser um bom férmio em duas dimensões, porque ele tem a dimensão canônica correta, típica de um férmio em duas dimensões, de um girar. Só que esse cara aqui, devido ao caráter de maiorana desse supercâmbio aqui, esse é maiorana. Se isso é maiorana, esse é real, porque esse cara aqui é maiorana. Se isso conta mais provável na aula passada, isso aqui é maiorana, então esse cara aqui também é real. Mostramos na aula passada, não mostramos em geral. Eu não pensei muito nisso. Tem alguma coisa que eu não estou dentro. Mas, na representação de maiorana, fica claro que esse cara aqui é maiorana também. Então, esse aqui é um campo vetorial real. Isso é real, então esse cara aqui é maiorana. Então, eu tenho um férmio de maiorana aqui, com dimensão canônica correta, um campo vetorial com dimensão canônica correta, e dois escalares aqui, com dimensão canônica correta. Então, mais ou menos essa aí é a estrutura desse supercâmbio. Espera aí que nós estávamos. E aí na aula passada também, nós vimos que em supercentria, a nossa estratégia para construir as ações supersimétricas, é que as ações, todos os dimensões, assim, né? Então, ao definirmos a partícula lagrangiana, o que é importante para nós é que esse lagrangiano aqui, ele vai aparecer sempre, qualquer termo de um lagrangiano, de um lagrangiano, vai ser um produto de supercâmpos, e, obviamente, suas derivadas também. Poder multiplicar supercâmpos derivadas por variantes do supercampo, derivadas espaciais de supercampo. Por exemplo, nós vimos na aula passada aqui, se eu tiver um supercampo, e vamos chamar um supercampo S genérico, então, se esse objeto aqui se transforma como um supercampo, qualquer derivada por variantes de supersimetria dele também se comporta como um supercampo, e qualquer derivada do espaço temporal dele também se comporta como um superfato. Então, a partir do supercampo, tirando derivadas por variantes ou derivadas de espaços temporais, continuam com objetos que são supercampos. Então, é um produto de supercampos, nesse sentido mais estendido, de também ser supercampo com derivadas. Então, produto de supercampos, e o que nós observamos, então, esse lagrangiano vai ter essa estrutura, cada termo lagrangiano é um monônimo, é um monônimo que é um produto de supercampos, e o que nós observamos é que sempre a componente, o mais alto grau de petras, sempre a componente teta barrado, tetas, é aquela componente que, mediante uma transformação de SUS, a transformação de supersimetria, atuando em um supercampo qualquer, atuando na componente teta, teta barrado, teta barrado, teta, se eu pegar, se eu pegar a transformação de supersimetria, em cima da componente mais alta de qualquer supercampo, o que nós observamos aqui, é uma derivada total. Então, isso aqui é um bom candidato, a ação, a lagrangiano, que é integral do lagrangiano, a ação, até hoje na levantada da questão, e será que com isso, eu estou desprezando efeitos topológicos, que eu poderia ter configurações de campo, que não caem a zero. E aí, nós falamos, a questão dele levantou um certo discussão, nós levamos um tempo e concluímos, um resultado importante também, e até a referência do trabalho do Iten, que ele olha aqui para vocês, que é em duas dimensões, quando nós tivermos uma teoria de supersimetria, um modelo supersimétrico em configurações topológicas, as configurações topológicas geram um novo elemento na álgebra do supersimetria, que são as cargas centrais. Então, essas cargas centrais, elas modificam a álgebra do supersimetria, e aí elas fazem que esse resultado aqui tem que ser estendido, tem que ser readaptado para introduzir as cargas centrais. Então, essa formulação que nós estamos falando aqui, é uma formulação de supersimetria, no sentido de que nós estamos trabalhando apenas no setor topologicamente previal. Nós estamos excluindo, em um momento, as configurações que tem cargas topológicas. Se tiver cargas topológicas, a referência que eu dei aí foi o trabalho do Mildo Borg, que diria eu acho que é de 78, e esse trabalho mostra qual é a relação em configuração topológica de cargas centrais, de cargas centrais. Se você não achar a referência, especialmente a Aluna Borg, tem essa referência. Aliás, eu acho que não é nem folha do Mildo Borg, eu acho que é dada também. Você tem ela? Você tem essa? Eu peguei uma diória do Mildo e tem 78. Então é essa. Você tem o Mildo Borg? Tem. Aqui você passa para mim que eu vou. Então você tem a lista agora de todo mundo. Tem? A gente tem. Os domingos? Acho que tem. Então você manda para nós. Esse é o Mildo Borg. Esse é o Mildo Borg. Esse é. Esse é o Mildo Borg. Esse é o Mildo Borg. Esse é o Mildo Borg. Então, vale a pena aproveitar o momento e transformar um pouco. Já que essas configurações topológicas são muito interessantes em física de matéria balançada, toda a questão do prótese nanomético, esquina, e isso tudo está levantando discussão das cargas centrais. Então, eu estou sugerindo que é um tópico que não vale a pena assim. Passar por cima, como simples, tem matéria de curso. Um tópico interessante para pesquisa. Ainda é um tópico interessante para pesquisa na aplicação matéria balançada. Bom, na aula passada, então nós entendemos como construir a ação. Então nós fizemos alguns exemplos na aula passada e começamos a ver. Nós pegamos, por exemplo, o caso mais trivial, que era o supercampo produto, por exemplo, de dois supercampos. Pegamos aqui na aula passada. A gente pegou, por exemplo, um candidato alagrangiano. Seria, por exemplo, pegar o supercampo Φ e elevar o quadrado e tirar o componente, que estava errado o teto dele. Isso aqui a gente viu e deu para nós alguma coisa no tipo Φ vezes F e alguma coisa no tipo Ψ barrado Ψ. Aqui. Então, esse cara que tem dimensão de massa ali, de fato, esse cara que não tem dimensão de massa. E esse cara aqui é zero, esse cara aqui é um. Esse cara aqui tem dimensão de massa. Então, esses termos têm dimensão de massa. Mas, para ser um agrangiano, a gente tem que ter dimensão de massa ao quadrado. Então, realmente, o que está me faltando aqui é um parâmetro de massa. Então, se eu colocar aqui um parâmetro de massa n, esse cara agora não vai ficar com dimensão de massa ao quadrado. E esse cara aqui? Com dimensão de massa ao quadrado. Então, esse n aqui entra justamente para fazer o trabalho que a gente quer. Então, massa ao quadrado no final do dia, massa ao quadrado. E esse termo aqui é um termo de massa do Dirac. A massa do Dirac. A massa típica massa do elétron. Então, aquele termo ali deve estar representando alguma massa, também, que você pode chamar. E aí, a gente sabe que nós estamos acostumados, né? Mas, mais canonicamente, que a massa que está em bordo seja algo desse tipo. Mas, a gente sabe que isso não é necessariamente, na geral, o que a gente fala. Então, só para você entrar em outros cursos aqui, a gente já falou daquilo que seriam os campos auxiliares. Por exemplo, se eu tivesse um modelinho, um modelinho de brinquedo desse tipo assim. Um termo de maior. E aí, um termo desse tipo. Alguma coisa do tipo. Um termo desse tipo. Um bem de F2. F tem dimensão de massa. Então, F ao quadrado tem dimensão de massa ao quadrado. Então, está dentro da estrutura de um quadro de gama. E é quadrado. Não é cinético, mas é um termo quadrado. Eu poderia colocar aqui alguma coisa do tipo. N, F, Φ. Então, beleza. Esse campo aqui é equação de movimento. Se eu tirar a equação que vai embora dele, é da Lambertiano de Φ. Fazemos o princípio variacional. Da Lambertiano de Φ mais Nf igual a zero. Então, a equação de campo dele. A equação de campo do F é F igual a F mais Nf igual a zero. Então, se eu tirar as equações que vai embora da grande, ganho isso aqui. Mais F, então é menos Nf. Então, esse F aqui é menos Nf. Pode ficar menos Nf igual a zero. Menos N2f. Então, F é menos Nf. Então, isso aqui dá a equação que vai embora de massa. Então, uma coisinha simples desse tipo me mostra que esse campo faz sentido. que ele entra como campo auxiliar. No sentido de que ele é fixado com um campo que tem dinâmica. Esse campo aqui tem uma função de primão trivial. Ele tem da Lambertiano. Então, ele evolui no campo. Esse campo não. A evolução temporal dele é marcada no fio. O que eu souber de F passa para o F. Então, é o tipo de campo auxiliar. Por que ele apareceu? Ele apareceu porque ele veio fechar, né? No fechamento da álgebra de supersimmetria. Então, nós estamos diante de um termo que é candidato a ser termo de massa. Mesmo que, em uma primeira abordagem, não pareça em termo de massa. Mas, a gente viu na aula passada também. A gente terminou a aula com a seguinte proposta. Que foi, vamos pegar como candidato. Nós tiramos a derivada covaliante desse. E fizemos esse trabalho. E pegamos a derivada covaliante do F. Fizemos isso aqui. Bom, trabalhamos isso aqui. Aí, fizemos a expansão em supercampo. Então, isso aqui deu para nós um certo supercampo que a gente escreveu lá. E a gente viu que, desse supercampo, essa combinação aqui, se a gente quisesse, fazendo esse cálculo aqui, D barrado, FI. D FI. Lembrando que, esse campo aqui, tem um caráter escritorial. para isso aqui, na verdade, eu tenho que entender desse modo, né? D FI, transposto no sentido escritorial. C a menos 1, D FI. Então, isso aqui, no sentido escritorial, esse termo aqui, na verdade, ele é. C a menos 1, alfa, beta. D alfa, atuando no FI. D beta, atuando no FI. Nós já tínhamos visto na aula passada também, que, por exemplo, C a menos 1, alfa, beta. Inversa a conjugação de carga. É o ecto-leptílida, menos o ecto-leptílida, no espaço escritorial. Que tal fazer essa alteração aqui? Nós vimos na aula passada aqui. O termo aparece, quando a gente tirou o teta, e o que a gente precisa desse termo aqui? Pegar a componente θ barrado θ. Pegar a componente mais alta na expansão em θ. Pegar o θ barrado θ. É o que a gente precisa pegar aqui. E aí a gente viu que, ao fazer isso na aula passada, ao pegar a componente θ barrado θ, por exemplo, esse termo aqui. Ele vai tirar um θ daqui. Ele vai me dar um θ barrado do λ. Ao multiplicar por um d alfa desse cara, que eu estou tirando um outro θ, eu vou produzir o θ que tem derivado do λ, e o λ derivado do λ. Então, a gente vai produzir a ação de direto para esse cara daqui. E esse termo aqui, dá uma olhadinha. Especialmente nesse termo do que pode estar acontecendo. Então, basicamente, não vou fazer todo o cálculo de detalhe, porque isso é uma conta puramente algébrica, mas vamos ver só o setor vectorial que pode sair daqui. Então, o que eu preciso tirar daqui, no final de tudo, é desse produto aqui, é a parte que tenha dois θ. Então, lembrando da aula passada. Esse termo aqui tem um θ só. Então, por exemplo, se essa derivada estiver doando nesse supercampo... Perdão, perdão, estou falando desse aqui. Dessa derivada aqui. Ainda vou esquecer o quadro para mim, perdão. Quando a gente atuou com essa derivada aqui, então, esse termo aqui tem um θ só. Então, ele produziu uma derivada, por exemplo, desse φ aqui. Quando eu multiplicar por um outro, uma outra derivada por variante do φ, ele vai trazer um outro termo, uma derivada daquele φ. Então, a gente vai ter um termo que vai produzir d φ, d φ, que vai sair daqui. Então, esse termo aqui, ele vai produzir para nós o variante gerando de flagpole. Depois, esse termo aqui, eu já tenho θ. Então, esse termo aqui, quando essa derivada aqui atuar nesse φ, por exemplo, vai aparecer um termo, essa derivada vai comer esse θ barrado, vai me sobrar um φ. E aí, sobrou um outro termo com derivada. Mas, o outro termo com derivada, vamos dizer que, o segundo termo é o θ φ. Esse termo aqui atui aqui no φ. Então, esse termo aqui, ao atuar aqui, vai produzir dois θ e uma derivada no φ. Então, esse termo aqui, o primeiro termo produziu um φ, o outro termo produziu dois θ e uma derivada no φ. O que eu preciso é esse termo aqui, o termo de dois θ e uma derivada no φ, que é a ação do diálogo. Então, a gente vê o quê? Esse termo aqui, ele vai produzir a ação de boycott, vai produzir a ação do diálogo, exatamente para o f que vai acontecer. Quando eu pegar esse termo aqui, esse termo aqui nunca vai poder atuar em cima dele, porque vai dar três θ. Três θ, a nossa... por serem graduados em ambos, eu tenho dois componentes, dá zero. Então, esse termo aqui nunca vai poder ter a chance de atuar aqui. O único jeito é, esse termo aqui, atuar, o dα, atuar aqui e me tirar um θ. Então, me produz um θR. Depois, o segundo, quando o dβ φ, o segundo termo do monônimo, o dβ φ, também atuar aqui, o dβ vai tirar daqui, vai me produzir um outro θR. E aí, os dois componentes. A componente em dois θ vai me dar o f2. Então, o que vai sair daqui, ao fazer esse exercício, explicitamente, a componente em dois θ desse cara aqui, vai me dar a ação... Vou botar aqui, vai me dar o playlock, vai me dar a ação tipo diálogo, do f2. O f2, que vai me dar o f2. Então, ao fazer esse calculinho aqui, nesse sentido, botando aqui, ε, αθ, dαφ, dβφ. E tirando a componente de mais alto θ, vão sair exatamente esses três termos aqui, que são justamente o que nós procuramos, da ação de playlock, pra vir, a ação de Dirac, pro psí, e a ação do guiar, o termo de campo auxiliar. E aí, se junta esse tema aqui, vai me dar exatamente um escalar massivo, e o f2 de maiorana massivo, tá certo? Então, esse foi o primeiro exemplinho que a gente pôde formar, de gerar um setor de matéria ou massa. Matéria ainda escalar real. Eu coloquei ainda carga elétrica, por exemplo. Pra colocar a carga elétrica, claro, eu queria pegar um super campo que seja escalar de Lorentz, mas que seja complexo. Porque aí, vai carregar uma carga, vai ser complexo. Se esse cara é maiorana, esse cara vai ter sido um estímulo de Dirac, pra poder dar o caráter complexo aqui. Aí, introduz a noção de carga elétrica. Eu teria um campo complexo. Então, basicamente, eu teria que fazer. Você vê isso? Esse campo complexo. E aí, tirar a primeira derivada, do f barrado. E a segunda derivada, ao fazer esse campo, isso aqui vai dar pra nós. Defi barrado. Defi barrado. Pessoal, agendia musical no Senado. Pessoal, agendia musical no Senado. Pessoal, agendia musical no Senado. Agendia musical no Senado. No feriado. Você pôr numa casa, pega numa casa. É, tá bom. É, tá bom. Você depois vai então, que eu tô... Tá bom. Tá bom. Tá bom. Agora, essa música é churra, gente. Tem um ritmo bom, né? Ela bota um ritmo pesado na aula. Defi, defi. Aí, esse campo, que passa a ser maior do jerárquico. Então, a opção da jerárquica, esse campo fica F estar F. E aí, aqui é a mesma coisa. Ao introduzir o termo de massa, a gente coloca F estar F, que vai produzir F estar F, que vai produzir F estar F, que vai produzir F estar F, que fica tudo igual. Então, a gente já entendeu que, no setor de matéria, se a gente pegar esse campo aqui, seja o supercângulo escalar real ou o supercângulo escalar complexo, a gente sabe formar o termo cinético dele e sabe formar o termo de massa dele. A gente já tem condição, então, de pensar no modelo sigma não linear. O modelo sigma não linear, ele fica totalmente no setor matéria. O modelo sigma não linear é no escala. Então, nós já tínhamos aqui nos cursos anteriores, no mês passado e no mês passado, porque a gente fez o mesmo modelo sigma. No curso semestre passado, nós tínhamos visto a ação típica de um modelo sigma não linear, especialmente em duas dimensões, que é mais interessante, porque ele é renormalizado em duas dimensões. A gente já visto que os modelos sigma em dimensões mais altas do que dois, eles não são renormalizados, mas em duas dimensões fica renormalizado. E o modelo sigma em duas dimensões, ele tem as mesmas características que os modelos de amineus em quatro dimensões. Quer dizer, o análogo de amineus em quatro dimensões não é amineus em duas dimensões, é o modelo sigma em duas dimensões. Então, as mesmas propriedades, tem configurações mistas, tem função beta negativa, tem liberdade simbótica, ele é normalizado. Então, para nós em duas dimensões, os modelos interessantes também são modelos sigma não linear. E aí, lembra que a gente tinha colocado a ação do modelo sigma não linear através de panétrica, e, não estamos aqui introduzindo termos de função, a gente tinha falado no semestre passado, a gente pode enriquecer essa ação, porque a gente chamava o termo de peso mínimo, que vai dar uma função, aqui a gente está trabalhando com uma variedade, que seja a humaniana. Então, esse modelo sigma não linear, como é que eu farei? A supersimetrização dele. Então, aqui, uma métrica que depende de fio, uma função de fio, e aqui, eu tenho o termo cinético. Então, basicamente, vocês podem checar, não é complicado checar, aqui, se eu quiser pegar o modelo sigma supersimétrico, o exercício está praticamente feito. Basicamente, o modelo sigma, ele vai com a ação cinética, que vai agora. Então, se a gente pegar algo desse tipo, deve ter uma constante aqui, depois a gente ajusta, para dar um meio aqui, na hora de pegar o componente, mais alto do tipo. O G e J de fio. Então, eu teria agora um conjunto de supercampos escalares fio. Então, eu teria supercampos escalares fio, com setor, com os campos componentes também, carregando esse índice. N, claro, se for uma N esfera, eu teria esses N, esses N, menos 1, que faz um modelo, se for um modelo SN mais 1, tipo um modelo, baseado na N mais 1 esfera, que a gente tem que pegar, A gente tem que pegar o SN, né? A N mais 1, sobre esse A. A gente tem que pegar, o modelo sigma, da N esfera, eu teria ele como certo, teriam os N componentes ali. Agora a gente vai colocar isso em nossos campos, e aí o G é de fio. E aí vocês podem fazer, ver que esse cálculo aqui, se a gente colocar aqui, o D barrado fio, no fundo é isso aqui, vamos colocar assim. se a gente colocar aqui, O D barrado fio, Y alfa e beta, aí aqui a média, que é a função, ia se vai mudar, e aí aqui eu vou colocar, D alfa, e I, D alfa, e J. E no final de tudo, verá a componente, e o F, e mais alto teta. Então, a gente já viu, por exemplo, se nós quisermos pegar o componente mais alto teta, essa função aqui, isso aqui é uma função de fio. Esse fio aqui é uma expansão inteira. Eu posso também, para fazer, expandir isso aqui, se eu quiser, posso expandir aquilo lá naquelas componentes. Ou então, não tem problema, posso. Na hora de ler a componente mais alta teta, lembre-se, que eu posso tirar a componente teta também no gênero de fio. Então, por exemplo, se esse termo aqui já trouxer teta, teta suficiente, já trouxer os dois teta e já vieram daqui, claro que a única contribuição que eu tenho aqui vai ser a contribuição do fio pequeno. Porque, vamos pensar, esse termo aqui, para nós, ele é o seguinte, o gênero j de fio mais teta barrado fio mais o meio de teta barrado teta e fio. Então, eu posso escrever esse termo aqui, podemos fazer uma expansão em torno de fio. Então, a gente pode expandir esse termo aqui, como sempre, o g e j de fio mais a derivada em relação a gata, né? Em relação a fio gata do g e j de fio vezes isso aqui. Então, isso aqui já vai me dar um termo em teta e depois eu tiro a derivada segunda e vou multiplicar por isso aqui ao quadrado. Esse termo aqui ao quadrado vai ser zero. Esse termo aqui vai interferir com esse vai ser zero. Então, o termo que vai sair daqui com derivada segunda, ele vai multiplicar só teta barrado si ao quadrado. E aí, a gente volta a passada e teta barrado si teta barrado si é a mesma coisa que teta barrado teta si barrado si então, a sugestão que eu dou aqui para quem quiser abrir esse palco e o exercício realmente é ao tirar a componente para tirar a componente de mais alto grau em teta desse produto todo eu tenho que ser isso tudo aqui vou tirar a componente teta barrado teta disso tudo então, lembre-se que vai sair teta aqui pode sair teta aqui e pode sair teta porque isso aqui é uma função de superféu então, isso aqui tendo uma expansão em teta implicitamente esse g e j é uma função em teta então, o conceito eu dou aqui é isso pega esse g e j coloca-se dentro então, o g e j eu tive um fk mais teta barrado si k mais um mês teta barrado teta fk e aí, expande esse g e j em potência de teta o que é muito fácil porque a gente sabe que qualquer termo público em teta vai dar zero então, eu vou ter o primeiro termo aí, quando ele vai em relação a f e multiplicar e deixar o primeiro termo o termo livre da expansão segundo termo a primeira derivada eu denivo esse cara aqui em relação ao argumento que vai derivar em relação a f e vai multiplicar por isso aqui então, já vai sair o g em teta e o termo com dois tetas então, esse termo aqui só vai poder pegar desse produto aqui o termo que não tem teta nenhum e depois que eu vou tirar a segunda derivada vou multiplicar pelo quadrado disso aqui mas o único termo que sobrevive do quadrado disso aqui é o quadrado desse termo que é teta barrado teta de si barrado assim então, a gente para a expansão aqui na segunda derivada então, eu já tenho os tetas explícitos dessa expansão e aí, eu vou controlar com os tetas dessa expansão como o primeiro termo aqui é o termo completamente independente de teta ele vai sair no g e j no fi então, daqui é que vai ter que sair teta barrado teta e aí, a gente abriu teta barrado teta ele sai aqui e ele carrega algo do tipo dm i dm j então, é claro sai a ação no modelo símbolo ideal mas, claro sai mais coisa no modelo super cinétrico tem também o que sai o que vai sair daí vocês fazendo o cálculo direitinho vocês vão ver que, por exemplo a parte de a parte do tirá que vai sair teta barrado teta ele vai carregar também essa meta daqui mas, vão sair termos que vão ter derivadas da meta então, por exemplo o termo de tirá que vai sair daqui não vai ser um termo óbvio vai sair um termo mais ou menos vocês vão ver que alguma coisa assim g e j do fi si barrado gama mi e aí vem aparecer o derrote que vai aparecer alguma coisa do tipo de mim se joga tudo isso sai automaticamente a ação ela se abre para dar aqui uma derivada covariante e essa derivada covariante que vai aparecer aqui vai ser a derivada covariante como símbolo de Cristófilo porque ao produzirmos aqui no primeiro termo que é o termo de si a derivada da métrica em relação a fi a derivada da métrica em relação a fi que é parte do símbolo de Cristófilo para falarmos um dos termos que vão dar a conexão que está aqui dentro vocês vão ver que aqui dentro vai aparecer algo assim esse temido si j vai ser temido si j mas alguma coisa que vai ter gama é aqui n n j então n n n n n n n ao fazer esse cálculo vocês vão ver que o tempo vai aparecer vai corresponder a ação desse termônico como a parte que vem da supersimetria adicional ao modelo si a própria abertura desse termo em componente vai mostrar para vocês que o termo vai aparecer sim e esse termo aqui já contém uma conexão e essa conexão de cristófilo aqui nós sabemos o que é toda dada por derivadas da meta então essa conexão de cristófilo aqui ela deve ser meio de g j d k d n g d k d n d n d k d n menos d j d k d g d n então essa combinação aqui ela vai sair direitinho aqui dentro vai se juntar tudo sai automaticamente aqui claro eu vou ter que usar aqui artifícios algébricos e subsimetrizar e insimetrizar certas coisas por causa do estúdio de parâmetros apareceu uma combinação assim de cn de cn como isso aqui é insimetrizar o que está na frente disso então tem os grupos algébricos aí que não são estranhos para vocês e vocês podem fazer esse exercício verificar que dessa ação então essa aqui seria a ação em supercâmbio do modelo cílera que não é gráfico em duas questões daqui é só fazer esse exercício então por enquanto não temos né então esse exercício meramente algébricos daqui a pouco quando a gente terminar isso aqui eu vou dar um truque mais rápido ainda de fazer tudo isso no entanto fazer e tirar a componente do tetra barrado tetra tem um algoritmo equivalente a esse que ainda simplifica mais um pouquinho estou só deixando a coisa de uma forma que a gente possa primeiro entender como é construído mas depois a gente pode entender como a coisa se faz a gente pode começar a procurar métodos de simplificação para fazer os cálculos de superestação a ação do modelo de sigma não melhorar de duas dimensões está elaborada basta com esse superfâmbio que basta com esse superfâmbio aqui eu vou colocar aquelas aqui tem uma observação interessante também de natureza assim mais formal que é a possibilidade desses superfâmbios aqui serem superfâmbios complexos dentro de um modelo de sigma não-linear então se a gente agora fala de um modelo de sigma não-linear complexado em coordenadas complexas então isso aqui abre para nós a discussão das variedades de Kepler então a gente pode mostrar duas dimensões que nós podemos definir também modelos sigma não-lineares com supercâmpios que são componentes complexas e isso aqui vai dar para nós um modelo se definir em cima de uma geometria complexa que é a geometria de Kepler nós já falamos também sobre isso no semestre passado no curso de modelo de Kepler lá não tinha supercâmpios então um livro bom se alguém quiser uma boa referência para ver um pouquinho de variedade de Kepler que é muito simples é só ter o que é uma variedade muito simples para quem não sabe matemática diz que é muito simples claro que tem uma opção de detalhes mais formados estou colocando a coisa de uma maneira simplificadora por vibrância para nós que queremos no corpo aplicar essas coisas ver mais ou menos qual é a característica das coordenadas dessa variedade como é que a gente tem as conexões qual é a característica das conexões e das curtenturas essa variedade que é aqui então um bom livro para isso é o livro do Yano ele tem aqui na nossa biblioteca que é eu acho que é complex complex manifolds ou alguma coisa desse tipo é o livro do Yano sobre variedades complexas bem aplicado é um livro assim que não é uma forma difícil tipo Kobayashi eu nãoizo ele é um livro mais assim qualquer pessoa que já fez um curso simples de relatividade consegue ler o Yano porque ele coloca tudo em termos de coordenadas de formalismo métrico então a gente se sente muito em casa e tem também revisões boas que existe alguma coisa sobre a geometria complexa variedade que ele tem que ter até que os procedimentos de uma escola que houve na Índia e lá tem as aulas do Candelas Candelas são essas aulas dentro se vocês olharam aqui talvez para o Rébph e a gala do Candelas vocês vão achar essas aulas que ele deu no workshop da Índia na escola de verão na Índia foi em 86 ou 87 na época que estavam surgindo essas coisas importantes compartilhadas com esse ensino de variedade de Calabria e Alfa então esse trabalho do Candelas é uma série de aulas sobre variedade complexa vocês encontram outras coisas na literatura complexo de homens ou Care Space tem muita coisa escrita sobre variedade de Care porque eles são muito populares na supersimetria porque em supersimetria em quatro dimensões isso nós vamos falar mais à frente no curso quando a gente fala de supersimetria em quatro dimensões quando a gente colocar a supersimetria em quatro dimensões modelo sigma supersimétrico em quatro dimensões só pode existir se a variedade for que ela em duas dimensões não nós temos uma abertura maior a gente pode ter o modelo sigma não linear supersimétrico em duas dimensões para a variedade para a variedade de humanianas em geral para a variedade complexa em quatro dimensões não a estrutura da supersimetria ela é intrinsecamente complexa eu não consigo por exemplo definir um super campo escalar real em quatro dimensões isso em quatro dimensões a supersimetria é tal que esse campo aqui ele vai intrinsecamente só pode ser complexo então a supersimetria em quatro dimensões ela tem uma natureza ela tem uma estrutura intrinsecamente complexa então os modelos sigma não linear vão aparecer na supersimétrica em quatro dimensões eles não admitem variedade reais então o senhor falou uma variedade de quatro dimensões é um mais três Nicópolis é um mais três então essas variedades são bastante populares na supersimétrica em quatro dimensões a gente pode ter variedade de guerra ou de hiper guerra é uma variedade um pouco mais ainda restrita é uma subvariedade é um caso particular de variedade de guerra onde nós temos o vínculo de ser espaços hit-frag o tensor de hit das variedades de guerra sendo zero isso aí automaticamente define uma variedade de guerra então essas coisas eu tenho um artigo meu das pés que eu levo para o postdoc a gente fez um artigo meio de revisão a gente nem publicou não mas tá eu não tenho a referência que eu posso dar para vocês só que eu estou colocando esse título que vai ser ele interessante porque a gente faz uma boa reflexão e aí a gente dá várias referências sobre essa parte mais formal das variedades porque o cara com quem eu colaborei ele era o cara mais da matriz que é matemática de Govini então se vocês procurarem vai ver um trabalho com o Roberto Eimbo Nesse trabalho aqui a gente estuda modelo e signa não lineares nós estudamos supersimetria em igual a 1 em igual a 2 e aí a gente discute todas essas nuances a variedade cerimoniana cerquera 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 interessante em supersimetria em duas dimensões é que se tiver três supersimetrias automaticamente tem quatro você pode ter uma, duas ou quatro na verdade se tiver três uma automática e lá a gente dá umas referências interessantes eu lembro quando eu ouvi e conhecia muito bem o livro de formações de variedades complexas eu acho lá um pouco que foi da linha e esse livro também tem uma boa boa estuda para quem quiser pegar alguns elementos fundamentais o que é uma variedade que é o que é um espaço de talarial o que é uma matrimetria complexa essa referência com o Moxiliano é muito bom esse livro interessante é sempre despertencioso então modelos sigma não lineares em duas dimensões tem uma grande literatura sobre isso até porque na década de 86 e 87 isso aí foi um assunto que concluiu muito por causa da finitude o que se mostrou naquela época foi que modelos sigma não lineares supersimétricos em duas dimensões do ponto de vista da quantização que é como teorias quânticas de campo ponto supersimetria são modelos finitos as divergências ultravioletas se cancelam então são modelos finitos desde que a variedade seja Keller ou Interféril isso aí mostra mais uma vez a paridade que tem modelos sigma em duas dimensões com o Yann-Milus em quatro dimensões como eu falei para vocês o Yann-Milus em quatro dimensões primeira propriedade importante de Yann-Milus em quatro dimensões é a existência de soluções patológicas do tipo instant aí se vocês vão para o modelo do Yann-Milus em duas dimensões eles também têm essas configurações instantórias segunda propriedade interessante de Yann-Milus em quatro dimensões quando se quantiza a gente tem a teoria renormalizada e a função beta negativa na liberdade assintótica mesma coisa acontece você quantiza o modelo de Yann-Milus em duas dimensões ela é renormalizada e também na liberdade assintótica outra propriedade interessante teorias de supersimetria como supersimetria N igual a 2 e N igual a 4 fazem as teorias de Yann-Milus poderem ser teorias tão finitas no ultravioleta em quatro dimensões a mesma coisa acontece quando a gente pega supersimetria N igual a 2 e supersimetria N igual a 4 quatro supersimetrias em cima dos modelos sigma bidimensionais esses modelos também como teorias quânticas de campo são teorias finitas sem divergências únicas então fica muito clara essa termidade esse compartilhamento de propriedades dos modelos sigma em duas dimensões com as teorias de Yann-Milus em quatro dimensões as teorias de Yann-Milus em duas dimensões são muito diferentes das teorias de Yann-Milus em quatro dimensões tudo que as teorias de Yann-Milus tem em quatro dimensões os modelos sigma em duas dimensões têm em comum então a ponte que a gente faz é o que para nós entre Yann-Milus em quatro dimensões em duas dimensões não aparece como em M-Milus aparece como um deus sigma então foi uma área muito explorada não tem uma literatura muito rica nessa época então vocês podem procurar se vão achar muito material sobretudo entre 86 anos aquilo até entre 85 e 88 se vocês entrarem lá no REC TH pegar em geral no REC e pegar outras referências mais antigas vocês vão achar uma literatura muito densa sobre geolibria de péria variedades de péria espaços de modelo de sigma não-mineais que ele é e os nomes bons se vocês quiserem pegar material para fazer uma boa revisão tem umas aulas muito interessantes do Cris Raúl que ele é de novo assim e ele é que ele é que ele é que ele é que ele é Mas eu acho que quem, assim, levou o margamento e fez mais, produziu mais material de escrita, inclusive de revisão, de fundamentação, foi o Cristo. Esse nosso trabalho aqui, ele é de 87, estava nessa época que a gente estava interessado nisso e a gente fez um trabalho bem discredencioso. Na verdade, o professor Liene, que era o que não se possa, ele estava a fim de aprender essas coisas, então, o Lerou vinha hoje no saber se o que é isso mesmo, e a gente fez um pouco, fez um trabalho de revisão, tanto mais para ele aprender, e aí a gente publicou como preprint do CTP, mas não tinha nada de original nesse trabalho, a gente apenas formatou bem as ideias que estavam meio esparsas na literatura, recolheu uma boa lista de referência, então é um trabalho que tem uma característica mais pedagógica aqui, nessa discussão dos modelos filmes anonimiares. Por isso que ele tem muito material de notas de aula que ele teve no curso de Lerão, portanto, esse MOOC também, MOOC, tem uma série de aulas da Inglaterra, do Augustópolis de Lerão de 85, e ele tinha esse doutorado justamente com Daniel Friedman, e ele sabia bastante essas coisas, ele tinha umas aulas muito boas da Inglaterra também, e o Friedman na tese de doutorado dele, ele também com Daniel Friedman, que é, ele mostra, Friedman mostra como as teorias, como os modelos sim, anonimiares, são renormalizados em duas dimensões, ele que mostra a renormalizabilidade de uma forma mais completa, até então não tinha uma demonstração completa quando ele fez. Então, esses nomes aí, não para quem quiser se aprofundar, ou se precisar, né, se precisar para efeito de trabalho, buscar referência mais sobre o modelo filmes anonimiares, eu aconselho pegar esses autores, sobretudo nessa faixa de anos aí. Tem coisas do Ipem também, mas ali isso já é uma coisa mais formosa. Eu diria que esses trabalhos aqui são mais instrutivos para quem está querendo pegar material, e boas referências, tá? Eu vou voltar a falar dos modelos sim, quando a gente for para quatro dessas palavras. Só uma questão, você conseguiria introduzir aí um campo vetorial carregado? Pode introduzir também. Aí você teria, então, você não poderia mais trabalhar com o espinoso e maiorana, que você colocaria um campo espinorial de Dirac. Aí você pode, você joga, como isso aqui é maiorana, você deixa, porque isso aqui é inteiro é complexo. Você pode ter um campo vetorial carregado. O A seria abeliano? Ah, se você quiser fazer não abeliano. É, você poderia fazer um campo vetorial, se você quiser fazer um campo vetorial carregado, que interage minimamente com o fóton, por exemplo. Você poderia dizer que a tua matéria, né? A tua matéria vetorial seria dada por esse supercampo. Esse supercampo. Então, não vai ser um supercampo de gauge, vai ser um supercampo de matéria. E quem vai ser o supercampo de gauge, quem vai ser o campo de gauge, que vai ser o fóton, ele vai estar alojado num supercampo desse tipo mais de maiorana. Certo? Mas, por exemplo, eu nunca vi isso em duas dimensões. A gente pode, depois, ou nessa aula, no final dessa aula, ou no início da aula, que vem fazer isso. Acho que é uma boa sugestão para a gente entender melhor. Mas, o que é importante é que o supercampo vetorial, quer dizer, esse vetor aqui, mora aqui. Esse supercampo, a questão é, um vetor, ele nem sempre é um campo de gauge, como o Leo está falando. Um vetor pode ser um campo de gauge, mas ele pode ser um campo de matéria carregado também. Então, a gente sabe que a gente pode ter sp1, que é campo de gauge, ou a gente pode ter matéria sp1, que é matéria, tipo um pós, né, Gustavo? A gente pode pegar um campo do tipo da M+. Então, esse campo é vetorial, esse campo é vetorial. Um é de gauge e um de matéria. Isso vai ficar claro numa lei de transformação disso. Se esse cara aqui se transformar com uma fase, então, eu teria algo do tipo A'mi, igual a 1 elevado em Qα a mi, então, isso aqui mostra que esse campo é complexo e ele é carregado. Porém, se o A'mi for A'mi mais Qα, ele é um campo de gauge. Então, a gente tem que esperar, se a gente quiser introduzir esse campo como matéria ou como campo de gauge, você tem que colocar uma transformação de gauge no superespaço que faça esse campo se comportar como matéria se for uma fase ou como campo de gauge se for um deslocamento como gradiente, certo? Então, está na tua mão. Eu sei que já escolheu o que você vai querer fazer com esse campo, mas você sabe que, tensorialmente, ele mora nesse super campo. Então, agora, justamente, chegou a hora de a gente pensar isso. Se eu quiser acoplar esses dois super campos fazendo uma teoria, fazer um modelo tipo Max, tipo uma eletrodinâmica clássica, super cimétrica em duas dimensões, tipo um modelo Schwimmer, que é eletrodinâmico em duas dimensões. Então, a gente vai precisar introduzir a matéria carregada. A gente já tem a matéria carregada aí com o nosso super campo Φ. Então, vamos pegar agora um Φ. Para nós, agora, esse Φ aqui é um super campo, super campo escalar de Lorentz, super campo escalar, no sentido de Lorentz, complexo. Então, ele deve ficar direto. Uma ideia seria de um super campo Φ. Vamos dizer que tenha um pensário da nossa geometria global. Φ de Φ, que é o que vai ter exponencial de Φ. Vamos colocar aqui a carga, que esse campo possa ter a constante de acoplamento. E, a variagem que chama de E, o g se a gente tem, como é o caso de R, a constante de acoplamento do g, e aqui o parâmetro α. E aqui o Φ de Φ. Então, tem uma transformação global. Então, esse nosso super campo, ele é complexo, mas ele vai sofrer a atuação de uma derivada, que é uma muspenoa de maioridade. Então, para nós, a gente já viu que aquilo que vai ser candidato ao ladrante FD, deveria ser alguma coisa desse tipo. Φ, α, β, d, α, β, d, β, φ. E eu posso colocar aqui um termo do tipo massa. Estou colocando assim só alguns termos. Vocês, depois quem for fazer o exercício, vocês podem botar uma constante A aqui na frente. Por quê? Essa constante A, ela vai ser tal, quando você fizer todos os cálculos em componentes, o que a gente quer? A gente quer reproduzir a ação que vê lá em bordo. DEMIFI está, a ação canônica de um play bordo carregado, é isso aqui. DEMIFI está, DEMIFI normalizado. Quando o campo é real, a gente normaliza. DEMIFI, quando o campo é complexo, a gente deixa assim. Então, ao fazer, multiplicar o supercampo, vão aparecer contrações de éx, ou no meio da jogada, entre sair daqui e chegar na ação em componentes, a gente, quando for pegar a componente θ barrada θ, muitas vezes a gente vai produzindo constantes, numéricas, que vêm da parte mensorial. E aí, lá no final, eu quero que esse termo aqui, vai sair de uma faculdade numérico aqui, mas eu quero que ele seja 1. Então, multiplica por uma constante A, e, no final, escolhe essa constante para que esse termo aqui seja normalizado dessa forma. E, automaticamente, ao fazer isso, a ação de Dirac também já sai normalizadinha desse modo. Porque, se esse campo é maiorana, quando esse campo é real, aqui é meio e aqui é isso e outro. O campo está lá de Klein-Gord no real, maiorana. Quando esse campo aqui fica complexo, a ação canônica vive essa, e aqui fica Dirac, saem os leitos. Então, geralmente, a gente coloca uma constante aqui, quando está propondo a ação em supercampo. e, no final dos cálculos fez, a gente fala o que eu quero reproduzir? Eu quero reproduzir a ação de matéria. Então, eu quero reproduzir Klein-Gord, eu quero reproduzir Dirac. Então, eu construí essa constante pelo campo de Klein-Gord. Então, essa ação fica clara. Então, a gente sabe disso aqui em variantes. Se eu fizer uma transformação de fase aqui, essa fase aqui é completamente global, essa transformação de T ainda é global. Então, você deve ter que essas fases passam por aqui, lá daqui, assim, na célula, com essa FI. Esse termo aqui, então, fica assim. E aqui eu coloco também um fator de FI está FI. O que eu quero no final de tudo? Eu quero que esse termo aqui, FI está FI, ao tomar a componente θ barrado θ dele, eu quero que ele dê M2, vou botar aqui um tipo de massa, né? Eu vou botar aqui um tipo de massa, né? Eu quero que ele dê, aqui na verdade, como isso aqui está, eu vou botar um pedido de filtro de cm, que vai aparecer ao quadrado, a FI está, eu quero que apareça isso, ou o FI está F. Na verdade, é isso. Dimensão 0, dimensão 1, dimensão da 2. Então, eu quero que esse d, eu quero tomar de tal maneira que, quando eu fizer a redução em componente, que isso aqui seja 1. Então, esse d vai acertar as constantes que aparecem nesse processo de redução. Ao ler do supercampo para a componente, eu produzo constantes numéricas que o d vai cancelar, vai fazer ficar igual. Só uma questão de normalização, vai ficar tudo na forma canada. Então, isso são as simetrias locais, do mais. importante. Agora, se essa supersimetria aqui, se eu quero agora, esse parâmetro alfa, esse supercampo, que é um supercampo de X e T, se eu quero agora elevar isso aqui, a categoria, eu quero fazer uma simetria global, que eu vou fazer essa transformação. filhinha de X e T, superespaço no local, filhinha de X e T vai ser exponencial, carga, constante acoplamento, e agora, o alfa vai ficar local, local no superespaço, tem que ser uma função de X e T. Eu acho que eu coloco aqui, vou chamar isso aqui de um supercampo lambda, de X e T. E aqui, V. Então, essa é uma transformação em fase local do superespaço, onde esse lambda aqui, como essa fase aqui é real, esse parâmetro alfa é real, eu quero que essa lambda aqui, então também, para isso aqui ser uma fase, é preciso que esse supercampo aqui seja um escalar, então tem um índice aqui, e, do ponto de vista de ser uma fase, ele tem que ser real. Então, esse cara aqui, é um supercampo escalar real. É um supercampo escalar real, então nós já sabemos que é ele, esse supercampo aqui, vamos dizer que ele seja assim, a expansão em θ dele, deve ser, a primeira componente dele vai ser um A, depois que ele vai ser um θ barrado β, então tem um parâmetro espinorial, dentro dele, ele é um típico supercampo escalar real, que é um campo de matéria, como o próprio Φ L, algo desse tipo, vamos chamar de f, vamos chamar γ, por causa das matrizes γ, então vamos chamar isso aqui de parâmetro, sei lá, vamos ver, então, isso aqui é assim, função de x, função de x³, função de x³, função de x³, isso aqui é um supercampo de x³. então o supercampo, parâmetro de gait, ele vai conter o parâmetro de gait, nas teorias dos modelos de gait usuais, mas ele tem parceiro de supersumeto, então vai aparecer um parâmetro fermiônico β, e vai aparecer um outro parâmetro fermiônico β, de novo, eu quero que esse supercampo aqui seja adimensional, esse algo aqui, então esse algo aqui é a primeira componente, é a componente independente do gait, do meu supercampo parâmetro de gait, supercampo λ. então eu estou fazendo uma réplica, né, do superespaço, daquilo que eu sei que acontece no espaço-tempo, produz uma fase, dependendo das coordenadas, da posição do espaço-tempo, e aí eu vou ter que a partir disso, fazer essa ação, ficar invariando, qual é o truque que a gente sempre faz, a gente pega as derivadas, e tem que fazer as derivadas por variante de gait, essa derivada aqui é por variante de supersimetria, mas não de gait, porque se eu fizer uma transformação de propaganda, então está claro o que é o λ para nós, então supercampo escalar real, que faz o papel do parâmetro de gait agora, no superespaço, então, se nós tirarmos, claro, a derivada real do fórum, como a gente faz nas teorias de gait, tira a derivada do espaço-temporal, do campo de matéria, e agora, transformar, e aí a gente vê, claro, essa derivada pode atuar diretamente aqui, então, o elemento exponencial, o termo normal, λ, como se isso aqui fosse normal, faça regra de Leibn, essa derivada vai atuar aqui, depois a derivada vai atuar aqui, agora, quando essa derivada atuar aqui, eu vou produzir um termo que vai ser i, q, g, d, alfa, λ, exponencial, i, q, g, λ, f, então está aqui, o termo que quebra a covaliança, quando a gente tem campo de matéria, é a mesma coisa lá no espaço-temporal, filhinha, igual a exponência, tem o campo carregado, i, q, g, alfa, fi, agora o local, tira a derivada, d, mi, do filhinha, exponencial, i, q, g, alfa, d, mi, fi, porém, termo desagradável, agora é a derivada do parâmetro, que vai ser mi, q, g, d, i, alfa, exponencial, qu, esse termo aqui, que, mi, faz a necessidade de introduzir um campo de gate, que vai ter que absorver esse d, alfa, a lição que a gente tira daí é o que que é, então substituir isso aqui, por uma derivada com variante de gate, então vamos introduzir um d, mi, que vai ser o d, mi, mais mi, g, q, a mi, atuando no fi, e aí a partir daqui, a gente impõe que o d, mi, do fi, mi, seja, isso aqui já parece, não é? Isso aqui, impõe que essa derivada, dessa forma, satisfaça essa transformação, porque aí essa derivada, essa desse tempo, antes estava na fase, não é? como um todo ciclo da célula, e aí com isso aqui, eu leio a transformação desse campo, que saiu a linha, vai sair d, a, i, mais tm alfa, então, vou fazer uma coisa no super espaço, eu sei que, esse termo aqui, se a simetria fosse global, será zero, mas a simetria está mais global, então isso não é zero, nós já sabemos, a lição que nós já sabemos, da cobalientização dessa transformação, é introduzir aqui, como já tem d alfa, vamos introduzir aqui, introduzir aqui uma derivada, vamos chamar assim, de lambda alfa, essa derivada aqui, ela vai ter que ser por variante de Suzy, e por variante de Geck, então vamos introduzir essa derivada agora, de tal maneira, que ela, que ela introduza, então, vou introduzir, isso aqui, de tal maneira, que isso aqui seja, a derivada anterior, da alfa, mais, como a gente sempre fala, e, constante acopramento, a carga do campo, o campo de Geck, então eu preciso agora, introduzir um super campo de Geck, como eu colocaria aqui o Ami, mas quem é o super campo que eu tenho à disposição? é o nosso famoso Gamal, eu tenho um super campo, exatamente com essa estrutura, que é um parâmetro, e esse super campo aqui, eu sei que ele contém uma Mi, então está tudo, né, caminhando para dar certo, eu vou ter um campo de Geck, aqui eu tenho um derrote Mi, escondidinho aqui dentro, e aqui eu tenho uma Mi, escondidinho aqui dentro também, então está tudo caminhando, para que essa derivada aqui, passe para o trabalho justo, para atuar com isso aqui, tudo isso aqui, atuando em FI, então, essa vai ser, a nossa derivada, covariante de Suzy, e covariante de Geck, o termo de Suzy que está aqui dentro, é aquele termo, c-1, Gamma, Mi, Theta, Alpha, e o termo de Geck, o parâmetro de Geck, de Geck, então nós vamos querer que essa, lei de transformação agora, seja isso, tudo isso aqui, transformado, vai ter que se transformar exatamente como campo original, aqui, I, I, E, G, lambda, atuando, na bala alfa, FI, então, impondo isso, colocando isso aqui, então, agora, eu sei a transformação do Geck disso aqui, é uma fase, que vai cancelar a fase daqui, e esse cara como um todo, ele se transforma como uma fase, que agora foi colocado no território comparante, então, fazendo aquilo, se aquilo der certo, se realmente eu conseguir fixar um gama alfa, significa que é possível construir esse objeto, e isso automaticamente fica no variante de Geck, então, eu estou no caminho de construir aqui, o acoplamento mínimo, entre, o super campo de matéria, e o super campo de Geck, então, vamos fazer aqui, então isso aqui para nós vai ser, d alfa, mais I, G, que, linha, tudo ninho, é uma transformação de tudo, é uma transformação dos campos, então aqui só tem derivado, só tem nex, então isso aqui vai dar para nós, o seguinte, vai dar para nós, d alfa, do fi', mas quem é fi', fi' é isso aqui, então, o d alfa, atuando fi', vai ficar, o d alfa, atuando nisso aqui, então, vai ficar, I, G, d alfa, lâmida, colocar aqui só exponencial, exponencial, outro leito, e desistir, do fi', que é o primeiro, então, primeiro d alfa, atuando no fi', mais, a exponencial, do d alfa, atuando no fi', vai ser a parte que vem só da derivada, agora, a parte de transformação aqui, mais, I, G, ok, gama, alfa, linha, só que eu não sei quem é, justamente o que eu vou determinar, exponencial, do fi', que é o fi', então, o lado esquerdo, ficou isso aqui, que é isso aqui, que é essa transformada, seja desse modo, e isso aqui vai ter que ser igual, a isso aqui. exponencial, e aí, na alfa, no fi', vai ser exponencial, e a parte de conexão, mais exponencial, e a parte de conexão, pi, g, ok, gama, alfa, fi', vamos lá, isso aqui, tem que ser igual a esse termo aqui, está aqui, esse termo aqui, dá certo, esse termo aqui, E aí sobe esses três tempos.